Bom dia, mais um programa, o seu programa questão de direito, sou o professor Júlio César Sanches, um tema de hoje especial, muito especial, tanto é que a gente vai direto, não vamos ter nem a pergunta hoje, nem a questão X, porque o tema é especial, são dicas e boa transação imobiliária. Então, não vai perder toda quarta-feira das 10h, 10h30, é um compromisso, coloca na sua agenda, é o curso de direito para você realmente se qualificar e ter sucesso na profissão, não vai perder. Lembrando que toda quarta-feira tem quarta-nobre, também não vai perder, é gratuito, conhecimento, curso no Brasil é muito caro, a gente sabe disso, não vai perder, está aqui à disposição, os melhores palestrantes do Brasil, toda sexta-feira também o Cresce Clarece, não vai perder, tudo é conhecimento. Você, que é corretor de imóveis, sabe que hoje tem que se qualificar, tem que ter conhecimento, tem que saber conversar com clientes, explicar, entender de várias situações. No mundo dos negócios imobiliários, não tem jeito, você também tem que conhecer situações jurídicas, um curso de direito para você, tá? Então, todos os temas são importantes, digita lá no Google, no YouTube, você vai achar, no site da TV Cresce, não tem desculpa, ah, eu perdi os programas passados, o que eu vou fazer? Só procurar que você vai achar, tá bom? Então, contem comigo, porque esse programa é feito com muito carinho para a direção desse programa, por mim, e vamos agradecer ao nosso presidente, o Viana, que traz essa oportunidade para a gente dividir esse conhecimento, tá bom? Hoje, programa especial, olha o tema do dia aqui, ó, não vai perder. Dicas jurídicas nas negociações imobiliárias. Olha que interessante. Feijão com arroz, básico do básico para você ter sucesso nessa transação. Corretor de imóveis, profissão antiga, vive do quê? De transações imobiliárias. O corretor de imóveis, ele vive numa venda, num contato de compra e venda, de uma alocação, então vamos explicar rapidamente algumas dicas para te ajudar, para você ter sucesso aí, conseguir êxito, tá bom? Não ter problemas judiciais futuramente. Então, vamos para a primeira dica. Dicas jurídicas nas negociações imobiliárias. Vamos falar dos atos iniciais. Lá no primeiro programa, se você digitar no YouTube, se você entrar no site da TV Cresce, você vai ter acesso fácil dos atos iniciais. Quando eu falo atos iniciais, mas o que é isso? O que o professor quer dizer com esses atos iniciais? Então, eu vou te explicar. Atos iniciais são as atitudes iniciais numa transação imobiliária. Vamos explicar rapidamente isso? Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre locação. Depois a gente fala mais à frente, nós vamos falar sobre compra e venda. Locação. Professor, eu como corretor de imóveis, eu como proprietário, locador, ou eu como inquilino, como que eu vou me proteger numa situação, numa transação imobiliária, no caso da locação. Então, vamos lá. Locação é tratada pela lei 8.245 de 91. Veio uma lei, que é a 11.112, que veio alterar poucas coisas na locação. Então, a mídia, ela divulga a nova lei de locação. Seus problemas acabaram, a organização tabajara. Calma, não é isso não. Porque a lei antiga continua lá. E muito bem, por sinal, está lá. A lei 8.245 é a que regulamenta as questões de locação. As questões de locação de imóveis. Residenciais, não residenciais e por temporada. Aquele imóvel que você faz a locação por um período curto de tempo, para que o sujeito curta o sítio, a casa na praia. Então, uma locação de curto período. Locação, o negócio é complexo. Quando a gente fala de locação, existe a locação de coisas e bens móveis. Aí é outra coisa. É o código civil que vai tratar desse assunto. Então, locação de bens móveis é outra coisa. É o código civil que vai tratar desse assunto. Existe a locação ainda de vaga de garagem. Também é o código civil que vai tratar desse assunto. Locação de hotel. Hotel, a parte hotel. É tudo o código civil que vai tratar desse assunto. Locações de imóveis rústicos, ou seja, os rurais. É o estatuto da terra. Nunca ouviu falar? Estatuto da terra. Depois digita lá, digita no Google que você vai achar. A lei que trata desse assunto, os imóveis rurais. Estatuto da terra. Então, imóvel rural vai ser tratado a locação lá no estatuto da terra. Então, o imóvel urbano, residencial, não residencial, ou seja, o comercial e o imóvel por temporada, senta a lei 8.245. Mais para frente aqui nós vamos tratar dessa lei. Nós vamos falar da lei 8.245, um curso para você no nosso programa. Não vai perder a sequência do nosso programa, porque tudo tem um sentido aqui. Na verdade, toda a matéria... Como que a gente lança o tema do nosso programa aqui? Pela procura, os corretores pedem, né? Que a gente fale sobre o tema e também o conteúdo aí feito com muito carinho para você ter um começo, meio e fim. Então, não perca os programas. Se você perdeu os anteriores, digita lá na TV Cresce ou no YouTube que você vai achar. Bom, então da locação. Você já entendendo tudo isso, o que eu preciso te falar? Você que é corretor, você que tem imobiliária e faz administração de bens. Vamos lá. Então, quais são os atos iniciais de uma transação imobiliária em locação? Primeiro ato inicial, tem que ter auto de vistoria. Falou de uma locação, tem que ter auto de vistoria inicial. Por que inicial? Porque senão você faz uma locação e o inquilino muitas vezes alega que tinha uma coisa, quando ele fez a vistoria, tinha um lustre na sala. Ou pior, o locador fala, não, quando você fez a locação, a sala não era desse jeito, era de outro. Como que você vai provar como corretor? Então, locação. Primeiro documento mais importante é o auto de vistoria inicial. Você corretor, você imobiliária, captou o imóvel para fazer a locação, tem que fazer auto de vistoria. Ah, professor, com foto ou sem foto? Com foto é melhor ainda. Hoje está fácil, mundo da tecnologia. Não precisa guardar, imprimir isso. Guarda lá no seu pendrive, guarda lá no seu computador as informações, tudo escaneado. Mas tem que fazer auto de vistoria. Inicial e final. O inicial é antes da locação e o final após a entrega das chaves. Sempre com recibo. Entregou a chave, recibo. Outra coisa que eu quero falar para você. Falou de locação? Certidões, hein? Tem que tirar certidões. O inquilino, o locatário, ele está alugando o imóvel. Você, como administrador, você que é locador e faz a transação imobiliária de locação direto, que também é corretor, ou o próprio corretor que está fazendo a administração de bens, tem que tirar certidão. Não existe locação sem certidão. Tem que tirar certidão de quem? Do inquilino. E quais certidões, professor? Certidão de distribuição cível. Está fácil hoje. Pelo site do TJ você consegue, independente do estado que você estiver. Então você consegue essa certidão de distribuição cível. Além da certidão de distribuição cível, certidão trabalhista. É importante também. Criminal também. Vai que você vai fazer uma locação, você é o corretor, dono da imobiliária, vai fazer uma locação e o sujeito tem um processo criminal. O sujeito é um traficante. O sujeito comete vários atos ilícitos. Você vai correr esse risco, então tira essa certidão também. Hoje está tudo fácil pela internet. Não tem erro. Serasa SPC? Consulta básica. Tem que fazer. Certidão de protesto também. O Brasil, pelo número de locações que nós temos, até que o número de inadimplência não é grande não. É pequeno. E por que isso? Até um elogio para a categoria. Porque é sinal que vem fazendo um bom trabalho. É sinal que vem investigando a vida do locatário, o inquilino. Então esse inquilino mal pagador dificilmente consegue êxito numa locação, numa imobiliária ou com um corretor. Isso é importante aí você sempre ter um corretor de imóveis. Ah, mas eu vou gastar com o corretor de imóveis uma porcentagem para administrar o meu bem. Mas vale a pena você gastar com uma imobiliária, com um corretor para administrar o seu bem? Porque você tem um prejuízo depois de uma ação de despejo. Uma ação demorada, cansativa. Porque a ação de despejo é a única ação judicial que coloca, rescinde o contrato de locação. Não tem outra ação. Ah, mas é reintegração de posse. Essa é outra coisa. Tem que ser comodato. Comodato é um empréstimo gratuito. Empréstimo gratuito. Locação é um empréstimo também. Mas realmente existe o quê? Onerosidade. Ou seja, pagamento de pecúnia, dinheiro, contrato e locação, o sujeito leva à vontade. Comodato não. É um empréstimo gratuito. Aí que está a diferença. Então certidão você tem que tirar. Então certidão, distribuição civil, certidão de distribuição criminal, certidão, também a certidão de protesto nos cartórios de protesto. Tem que fazer isso. SPC e Serasa. É o básico do básico, na pior das hipóteses. Tem que fazer isso. Autoivistoria inicial, autoivistoria final. Contrato e locação, falando rapidamente aqui. Contrato e locação é sério. Tem que ser bem feito. Tem que ter título. Contrato de locação de imóvel rural. Contrato e locação de bem imóvel. Contrato e locação de bem imóvel. Tem que ter título, discriminar já o bem imóvel. O próprio título tem que discriminar. Contrato e locação residencial. Contrato e locação não residencial. Contrato e locação por temporada. É importante. O contrato e locação tem que ter um título. O título já tem que ter a cara do objeto. Por que isso? Porque faz a diferença. Dentro da lei 8.245, nós temos regras diferenciadas para o imóvel não residencial, para o imóvel residencial e para o imóvel por temporada. Por isso é importante você já discriminar, já começar fazendo um contrato e locação bem feito. Pelo título tem que fazer. Não pode faltar no contrato e locação as partes, com certeza. Locador, locatário, proprietário, inquilino. Não pode faltar também a garantia. A garantia contratual. A garantia contratual é uma só. Se for imóvel residencial, não residencial ou por temporada, é uma garantia só. Uma garantia só. Não é três garantias. Porque a lei 8.245, ela é bem clara. Só pode uma garantia. Ou nenhuma, ou uma. Então o contrato e locação que tem duas, três garantias, está incorreto. Esse contrato é abusivo. É uma garantia só. Falando em garantia, quais garantias? Quais garantias que eu posso colocar no contrato e locação? Nós temos três. Foram criadas outras, existem as garantias mais modernas. Mas o básico do básico é o seguro, que agora hoje temos a capitalização também. Além do seguro e capitalização, nós temos a garantia da calção e a garantia do fiador. Vamos lembrar que garantia calção é uma coisa, fiador é outra. Fiador, ele é a garantia. O fiador é o cara que fala assim, se ele não pagar, eu pago. Deixa comigo. Então a garantia pessoal. Calção não. Calção é uma garantia vinculada ao imóvel. Ao imóvel. Imóvel ou móvel. Pode ser uma moto, um carro. Ou ainda calção em dinheiro, os três meses de depósito. Vamos diferenciar essa questão. Por isso o risco de você ser fiador hoje. Porque quando você fala assim, se ele não pagar, eu pago. Você é fiador. Não é calção. Calção é quando você dá um bem em garantia. Ou em espécie de dinheiro. Bem móvel ou imóvel. Fiador não. O fiador realmente é o cara que fala assim, eu, se ele não pagar, eu pago. E aí o perigo está aí, realmente. Por quê? O fiador é o cara que vai ser processado subsidiariamente. Porque se o inquilino não pagar, ele tem que pagar. Inclusive, no caso do fiador, não existe bem de família. Ah, mas eu sou fiador, mas eu tenho um imóvel só. Não tem problema. Tem sim. Porque realmente não existe. A justiça não considera o fiador protegido pela lei que protege o bem de família. Então, muito cuidado com essa situação. Três garantias. Vou usar uma só. Ah, professor, eu posso fazer um contato sem garantia? Pode. Pode fazer. Qual que é a vantagem do contato sem garantia? Eliminar. Nós temos uma vantagem nas medidas de urgência. Então, sem garantia, você tem uma vantagem também. Você pode utilizar uma eliminar. Com garantia, você tem a vantagem da garantia. Então, olha que coisa boa. Contato de locação não pode ser Google. Copia e cola. Perigoso isso, hein? Tem que fazer um contato de locação bem feito, com uma estrutura, título, partes, objeto, valor da locação. Cuidado também, né? Cuidado também com a atualização do contrato. O contrato não pode. Existem vários contratos por aí que você verifica dentro do contrato de locação vários índices de ajuste, né? Ah, fica prevalecido nesse contrato o maior índice dos ajustes desses quatro índices de reajuste. Cuidado com isso. Você tem que focar num só. Não existe isso. É abusivo, né? Ah, mas é IGPM, FGV, o maior índice é o que eu vou aplicar de reajuste no contrato. Não é assim. Você tem que escolher um, tem que ser um reajuste só, senão existe realmente abusividade nesse contrato e a justiça vai entendendo dessa forma também. Cuidado com o período de locação. A lei 8.245, ela sopra no ouvido do locador que tem que ser de 30 meses. Por quê? Porque a denúncia, se for 30 meses, o período de vigência desse contrato, se for um contrato de locação de no mínimo 30 meses, terá uma vantagem. Qual vantagem? A denúncia vazia. Quando o locador quiser esse imóvel de volta, ele não precisa justificar. Ele pede de volta. Se o contrato for menor que 30 meses, essa denúncia tem que ser cheia, tem que justificar essa denúncia, na verdade, essa ação judicial. Olha que interessante, tá bom? Então essa é a dica de locação. Vamos lá agora no momento especial. Compre e venda. Por que compre e venda? Porque compre e venda é onde o corretor realmente consegue uma maior comissão, ou seja, os seus honorários realmente são bem-vindos, né? No contrato de compre e venda, os honorários do corretor são maiores. Então tem muito corretor que não trabalha com locação, adora fazer só compra e venda porque realmente os honorários são maiores aí, o ganho é maior, ele ganha mais comissão, os seus honorários são maiores. Então vamos lá. Rapidamente aqui. Quando eu falo de contrato de compra e venda, é importante você saber, e essas dicas de transações imobiliárias, as diferenças contratuais. Ah, professor, é tudo a mesma coisa, instrumento particular. Não é não, não é. Contrato de compromisso de compra e venda é uma coisa, promessa. Compromisso, na verdade, você tem dívida. Quer dizer isso. Se você assinou um contrato particular, um instrumento particular de compromisso, de compra e venda, é sinal que você está devendo. Porque se você pagou à vista, é compra e venda. Não pode ser compromisso. Compra e venda houve a tradição no negócio. Pagou, levou. Compra e venda. Compromisso é porque tem dívida. Você deu entrada, pagou 100 mil, mas está faltando pagar 200 mil. Então, compromisso. Promessa é aquele bem que vai ser construído, um empreendimento imobiliário. Não foi construído, não existe ainda. É uma promessa. Vai ser construído. Então, promessa de compra e venda. Tem que saber as diferenças contratuais. É importante também, no contrato de compra e venda, numa transação de compra e venda, você utilizar meios judiciais, instrumentos particulares. Então, vamos falar sobre eles. Quando você vai fazer uma transação de compra e venda, é importante, sim, você fazer um contrato preliminar. É facultativo? Claro que é. Mas é importante você fazer um contrato preliminar. Ou seja, um rascunho do contrato principal. Ou, muitas vezes, nem vai chegar a fazer um contrato principal. Mas esse contrato preliminar já amarra o negócio. Esse contrato preliminar já vai ser a base lá para lavrar a escritura pública. Escritura pública. Quem faz escritura pública? Tabelião. Quem faz o registro? Cartório de imóveis. Não vamos confundir. Tem muito corretor que ele pega o cliente e fala, vamos lá no tabelião. Vamos lá que a gente vai registrar. Só que o tabelião não faz registro. Quem faz registro é o cartório de imóveis. É por competência. Não é você que escolhe. Tabelião você escolhe. Você vai no escrevente que você tem mais afinidade, mais amizade, para ele lavrar a escritura pública. Tabelião é uma outra função. Tabelião faz escritura. Cartório de imóveis, registro. Competência. Importante você saber isso também para não ter erro. Bom, outra coisa que eu quero te falar também. Numa transação imobiliária você tem que se preparar, fazer um dossiê para você se proteger como corretor. E para você que está assistindo o nosso programa que é vendedor, também para se proteger. E o comprador também. Como que eu vou me proteger em uma transação imobiliária? Certidão. Não existe transação imobiliária sem certidões. Quando eu falo do comprador, quais certidões que eu vou tirar? Certidão. Distribuição cível, distribuição criminal. Certidão para ver se ele tem débitos. Débitos com a fazenda pública, ou seja, com a prefeitura, com o Estado, com a União. Além dessas certidões, ele precisa de certidão de protesto, para ver se tem cheque devolvido lá no cartório, alguém cobrando ele. Tem que saber. Porque senão você vai comprar um negócio, o comprador, que eu falo, ou você, corretor, vai fazer parte de uma transação imobiliária, onde esse negócio pode ocorrer uma ação pauliana, uma fraude contra credores. Professor, o que é isso? É muito juridiquês. Vou te explicar. Ações que vão acabar com o negócio. Pedir a nulidade do negócio. Por quê? Porque ele vendeu um negócio que não poderia vender. Já estava bloqueado perante a justiça, ou já tinha uma ação em armamento. Então você tem que tomar cuidado com o vendedor. O vendedor, você tem que pesquisar a vida dele através das certidões, para realmente não ocorrer uma fraude, e você participar dessa fraude. Em relação ao vendedor. E em relação ao comprador, também. O comprador, você também tem que tirar a certidão cível, distribuição cível, você também tem que tirar a certidão de protesto em catórias, PC e Serasa. E todas essas certidões, se você não quiser ficar com as originais, fique com a cópia, guarda com você, escaneia tudo e guarda lá no seu pendrive, no seu HD, é uma proteção para você. Amanhã ou depois começa uma ação para pedir anulidade nesse negócio, ou uma responsabilidade civil, ou outras ações pertinentes, uma trabalhista que quer cancelar o negócio porque o sujeito quer penhorar para receber os seus direitos trabalhistas. Nessa ação, você consegue se proteger como corretor, demonstrando que você, naquele negócio, você fez ele com credibilidade. Ninguém tinha processo judicial, ou seja, esse negócio é válido, você se protege com isso, tá? Então não vai esquecer de fazer isso, de solicitar, de requerer certidões. É importante você trabalhar com certidão. Também importante numa transação imobiliária de compra e venda, a proposta e o aceite. Use e abuse da proposta e aceite. O seu cliente fala, ah, eu quero ficar com aquele apartamento. Então faz por escrito uma proposta, faz ele assinar. Quem dá o aceite? O vendedor, o proprietário. Ele dá o aceite. Proposta e aceite, já vinculou o negócio. Trabalhe com a proposta e aceite. Transação imobiliária é séria, né? Muitas vezes o sujeito vai comprar um, dois, três, cinco, dez carros na sua vida. Motos, bens móveis. Mas muitas vezes, propriedade bem imóvel, muito caro, vai comprar um só. Então é um negócio da vida dele. Já pensou se dá algo errado? Ele vai procurar um culpado. Normalmente é o corretor e advogado. Ele vai querer processar o corretor e advogado. Então faça esse dossiê para se proteger. Não só para proteger o negócio, mas para se proteger também. Guarde com você, vai te ajudar. Então essas são as dicas nas transações imobiliárias. Vamos lá. Então, contrato tem que ser bem feito. Esquece o copia e cola do Google. Tem que ser um contrato bem elaborado. Se você que tem condições de fazer, tem uma boa formação, gosta disso, faça. Se não, faz uma parceria com algum advogado para te ajudar. Esquece aquele contrato copia e cola do Google. É um perigo, hein? Tanto de locação, como de compra e venda. Porque aquele contrato mal feito pode gerar uma responsabilidade. Quer um exemplo disso? Na locação. Na locação, quando a gente fala na locação, tem uma cláusula lá no copia e cola que você achou no Google. Uma cláusula onde o fiador, a garantia é fiador, onde o fiador se sujeita à responsabilidade solidária. Professor, como assim? O fiador tem sempre a responsabilidade subsidiária. Ou seja, cobro o inquilino, depois eu cobro o fiador. Mas se ele quiser assinar uma cláusula contrato aonde, ele fala assim, não, eu aceito a responsabilidade solidária. Ou seja, juntamente com o inquilino. E está se prejudicando. Muitas vezes o fiador que quer ajudar o inquilino, assina um contrato sem ler ou não entende, tem dúvida e não pergunta ou não percebe, assina um contrato desse. Está prejudicando a vida do fiador. Então, olha como o copia e cola do Google é muito perigoso. Contato de locação tem que ser feito com qualidade. Contato de compra e venda, seja o preliminar ou a proposta de aceite, tem que ser feito com qualidade. Sempre o objeto, descrever o objeto, né? Mencionar. Tem número de matrícula? Menciona. Ah, profissional não tem número de matrícula. Então tem que ter transcrição. Antes de 1973 era transcrição, pela lei 6015. Então digita lá, escreve a mão mesmo, mas discrimina o imóvel, né? Número de contribuinte, entre outros nomes aí que vai te ajudar. Nome da rua, atravessa tal local, coloque no contrato. Tem que ser objeto, caprichado. Quando a gente fala em capacidade das partes, cuidado, hein? Quando a gente fala do sujeito maior, de 18 anos, o sujeito, legal, tem capacidade para fazer negócio imobiliário. Ser locador, ser locatário, ser vendedor, ser comprador. Mas quando o sujeito não tem os 18 anos, ele é um incapaz. Então dos 16 aos 18, incapacidade relativa. Esse sujeito tem que ser assistido. Por quem? Papai, mamãe ou representante legal. Alguém tem que assinar com ele no contrato. Alguém que possa representá-lo, né? Na verdade, assisti-lo. Como papai, mamãe e o representante legal. Já o sujeito com menos de 16 anos, ele tem que ser representado. E por quem? Papai, mamãe ou representante legal. Então, ah, professor, mas como assim? Como que um sujeito de 16 anos vai fazer uma transação imobiliária? Ele pode? Claro que pode. Você pega esses cantores de funk aí com 16, 14 anos, se ele ganha dinheiro, ele quer comprar uma propriedade, ele pode. Mas naquele ato, para aquele ato não ser nulo, né? Não ser um negócio incorreto, mal feito, ele tem que suprir essa incapacidade. Como que ele vai suprir? Dos 16 aos 18, ele vai ser assistido. Ou seja, ele assina. Mas papai, mamãe ou representante legal vai assinar com ele. Do ladinho dele. Pronto. Já supriu essa incapacidade. Se ele tem menos que 16 anos, o que ele vai fazer? Ele vai assinar? Não vai assinar. O papai, a mamãe, o representante legal vai assinar por ele. Olha como muda. Menos que 16, absolutamente incapaz. Tem que ser representado. Todos os 16 anos de idade, até os 18, tem que ser assistido. Assina com ele. Isso dá validade ao negócio imobiliário. Tá bom? Então são as dicas rápidas aqui do nosso programa especial. Quero que você acompanhe toda quarta-feira, não vai perder. Às 10h às 10h30. Estamos preparando uma agenda aí só de coisa boa, hein, para você. Não vai perder. Tá bom? E agora a gente encerra o nosso programa. Eu agradeço aí você que nos acompanhou. Um grande abraço para você. Continue nos acompanhando até quarta-feira, hein. Tchau.